Subo essa tribuna hoje para comentar a entrevista do senador Rodrigo Pacheco sobre o impeachment do ministro Alexandre Moraes. Nela, Pacheco defendeu a prudência para evitar a esculhambação do Brasil. Evitar a esculhambação do Brasil, senhor presidente do Senado Rodrigo Pacheco, o país já virou uma esculhambação grande perante o mundo todo, senador. Perante o mundo todo o Brasil está esculhambado e o senhor está preocupado com isso. E isso, senador Rodrigo Pacheco, é culpa do senhor que vem sendo um presidente banana à frente do Senado ao falhar em defender as prerrogativas dos deputados e senadores, ou seja, deste Congresso Nacional, que o senhor também é presidente. As prerrogativas estão sendo rasgadas e o senhor nada faz. O senhor fala em evitar a ruptura entre os poderes. A ruptura já aconteceu, senador Rodrigo Pacheco, e o senhor nada fez. Nada fez. Deputados e senadores estão sendo violados em seus direitos. Direitos esses constitucionais, senador Rodrigo Pacheco. Já estamos vivendo um regime e um estado de exceção. Sim, um estado de exceção, senador. E o senhor nada faz. O impeachment do ministro Alexandre Moraes só depende do senhor, senador presidente Rodrigo Pacheco. Vimos agora as reportagens da Folha de São Paulo, que desmascaram a perseguição implacável à direita do ministro Alexandre Moraes. E o que foi evidenciado é que o TSE agiu à margem da lei. O ministro Alexandre de Moraes mandou seus capangas investigarem os parlamentares de direita, políticos e representantes da direita desse Brasil. Isso é agir fora das quatro linhas da Constituição Federal, nossa carta magna. Eduardo Tagliaferro, ex-servidor do TSE, escancarou a perseguição à direita. Mas, Pacheco, você ainda pode se redimir e salvar o Brasil. Só depende do senhor para que a normalidade no Brasil seja restaurada. O senhor precisa de coragem, senador Rodrigo Pacheco. A escolhambação já está pronta e o Senado tem a missão de equilibrar os poderes do Brasil. O senhor, como presidente do Senado, o senhor tem a chave para trazer o equilíbrio novamente entre os poderes do Brasil. E aqui eu quero lembrar, presidente, que brevemente nós vamos ter eleições para esta casa e para a presidência do Senado novamente. E eu quero aqui fazer um clamor aos senadores. Não vendam suas almas, senadores. E um candidato à presidência que não esteja disposto a pautar impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, que usurpe suas competências. Nós temos que brecar o ativismo judicial nesse Brasil. E é o Senado, e é o presidente do Senado que tem essa missão. Não é o presidente da Câmara, não é o deputado federal. É o presidente do Senado que tem a caneta para abrir um impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Não podemos desistir desse equilíbrio. Não podemos deixar passar em branco novamente o que já foi dito aqui pelo deputado Reinoldo Estefanes. Essa casa não está sendo reconhecida e respeitada. As leis que nós estamos aqui aprovando, senador Gaspar, estão sendo judicializadas. E nós estamos como os legítimos representantes da população, como eleitos da grande maioria do povo brasileiro, sendo deixados de lado os nossos compromissos com a população e com os nossos votos nessa casa estão sendo rasgados pelo Supremo Tribunal Federal. Haja visto um marco temporal aprovado com a grande maioria dessa casa e hoje está sendo judicializado no Supremo Tribunal com o risco de ser rasgado a uma lei importantíssima para a pacificação do campo no Brasil. E aqui eu quero dizer que nesse 7 de setembro próximo vamos lotar a Avenida Paulista para a abertura desse impeachment do Alexandre de Moraes. Vamos lotar as ruas de São Paulo e lá vamos lutar pela democracia? Sim, senhor! Nós vamos lutar pela liberdade a qual nos resta ainda nesse Brasil. Não vamos desistir do Brasil! Muito obrigado, presidente! Obrigado!